Vamos falar um pouquinho aqui sobre o cronograma do treinamento, eu estou aqui na página do treinamento www.3trp.com.brplite e aqui nós temos o cronograma e nos 15 primeiros dias nós tivemos aí, aliás, nos 45 primeiros dias tivemos aí a apresentação dos requisitos no EAD e também os vídeos de infraestrutura. No mês de junho nós temos aqui os cadastros, o financeiro, que envolve o contas a pagar, o contas a receber, caixa e bancos, tesouraria, fluxo de caixa, conciliação e EDI, vendas, compras e estoque. Esse mês de junho aqui eu vou passar muito exercício para você, não se assuste com a quantidade de exercício. Eu vou apresentar os módulos inserindo o conceito de testes, tá certo? E durante o mês de junho eu vou apresentar para vocês, em cada um dos módulos, vários frameworks WPF, para que em conjunto nós consigamos escolher o melhor, aquele que tem o melhor custo-benefício, tá? E consigamos, então, implementar aqui, nos módulos de agosto, visto que esses módulos aqui do mês de julho, eles são módulos de frente de caixa, são aqueles módulos desktop mesmo, né? Então, durante o mês de junho aqui, nós vamos mostrar como rodar o servidor com o Entity Framework, né? Alguns pequenos exemplos, tá? Mas vão ficar vários exercícios para você migrar a aplicação que está com o Nbernate para o Entity Framework, tá? Alguns módulos estarão utilizando um servidor único, tem módulo que vai ter um servidor separado só para ele, tá certo? Mas o principal, o foco principal aqui no mês de junho, tá? É você dissecar o cerne da aplicação, tá bom? É você escolher entre Nbernate e Entity Framework, você vai ver de cara qual é o melhor, tá certo? É, dentre os exercícios que nós vamos apresentar é você arrancar o Nbernate e deixar apenas o Entity Framework funcionando no WCF, tá? O WPF nós vamos mostrar várias janelas que nós, inclusive, já construímos nos outros ciclos do ERP, ok? Mas o intuito, né, ao apresentar a aplicação cliente, é você aprender como é que funciona cada um desses módulos, É você aprender a realizar os diversos tipos de teste, para que a sua aplicação seja bem planejada e bem testada antes de chegar em produção E, finalmente, é durante esse período aqui, nós apresentarmos vários frameworks WPF Para que aí, lá no EAD, a gente discutindo, nós possamos escolher a melhor opção, tá? Então, eu quero que você realize esses exercícios, pode levar o mês de julho inteiro realizando esses exercícios E a gente discutindo qual o melhor framework para a gente escolher De repente, é até o dia 15 de julho, ali, 10 de julho, a gente escolhe esse framework, tá? E aí, os módulos de agosto, eles serão, pelo menos, um dos módulos de agosto mais complexos, né? Vamos dizer que o NFE, que é a tela mais complexa que nós temos em toda a aplicação Será, então, desenvolvida com esse novo framework WPF, tá? Para ficar algo bem mais profissional, legal? É, não se assuste, né? Novamente, informando para você com a quantidade de exercícios Realmente, é bastante exercício, tá? Mas, é importante que você realize esses exercícios E são exercícios profícuos, tá? Porque aí, vamos fazer com que você realmente compreenda como a aplicação funciona, né? Vou fazer com que você compreenda o que é um ERP Como os módulos estão integrados, tá? E como as tecnologias, tanto a do lado do servidor, o WCF Como a do lado do cliente, o WPF, eles são ricos, tá? Bem tão ricos, ou mais ricos, que as tecnologias que nós temos nas outras linguagens No Delphi, no Java, tá certo? Então, você que está aqui acompanhando o treinamento C Sharp Você, de certa forma, é privilegiado, tá? Porque o Visual Studio, o C Sharp, né? Se nós fizermos uma comparação Eles têm um custo-benefício muito interessante, tá? E se você é um desenvolvedor Que desenvolve pequenas aplicações Ou desenvolve sozinho De repente, você consegue utilizar essas ferramentas de forma gratuita, tá? Não precisa nem mesmo pagar por estar utilizando por isso aí Se você compara com a versão do Delphi, então Você vai ver que a versão do Delphi é bastante onerosa E, de vez em quando, está saindo uma nova versão do Delphi Um upgrade, tá certo? Que é o mais próximo aí, em termos de ferramenta Que nós podemos comparar, né? Em termos de linguagem, sim Nós poderíamos comparar com o Java Mas o Java tende a ser um pouquinho mais difícil Um pouquinho mais complicadinho Que o C Sharp, que o Visual Studio, tá? Então, é isso, né? Apenas para mostrar para você O que você pode esperar aqui Desses módulos do mês de junho Sim, você vai suar bastante a camisa Não se preocupe, porque isso não é característica apenas do C Sharp Aconteceu com os colegas do Delphi também, tá? Nós deixamos bastante exercício para eles, tá certo? Para eles realizarem lá em relação ao novo framework que foi apresentado, tá? Então, a quantidade de exercícios é equivalente Os testes também foram passados para os colegas do Delphi realizarem lá Assim como está sendo passado para vocês aqui É importante, então, a realização desses exercícios, tá certo? Para que você tenha um produto forte, né? Tenha um produto conciso, né? Tenha um produto sem tantos erros, sem tantos bugs, tá? Pois, quando você tem um produto que ele é bem planejado e bem testado, né? A sua manutenção vai ser mais tranquila, tá? Quando você tem um produto que vai às pressas para a rua, para a produção Então, você vai ter mais manutenção E o custo de manutenção, ele é maior Do que o custo de planejamento e de desenvolvimento, tá bom?